Fala galera, aqui quem fala é o Arthur, junto com o meu amigo, Tutigame, é o nome do meu canal galera. É, e hoje a gente tá jogando Brawl Stars, e eu ganhei aqui recente o Bull. Na verdade foi hoje, a gente ficou em segunda ou primeira, a gente ganhou 9 troféus e ele conseguiu. E eu consegui 1403 troféus. É, eu já tenho aqui uns, deixa eu ver aqui quantos Brawlers, 1, 2, 3, é, eu tenho 6 Brawlers. Bora pra uma partida de Pique Gema? Não, Pique Gema não. Vai, comate duplo. Tá, duplo. Então galera, a gente vai gravar um vídeo. É. E a gente vai gravar nos dois canais. Depois eu vou gravar um do meu. É. Que daí eu vou tá junto. Já começamos a partida, velho. É. E parece que não tem muita gente. Nossa, tem uma... Já tem uma câmera. Sai daí, mano, sai daí. Sério, sai dali. Tem um mu. Que nome estúpido. Mu? Mu. Sério? Defende, defende, defende. Sério, não. Morreu, sério. Sério que tu morreu. É claro, tu não viu? É, não vi. Olha aqui em cima. Ah, tá, não vi. Não tinha vida. Tá, tu já tá quase renascendo aqui. Ô galera, desculpa. Que eu... Eu tenho... Nossa senhora, dá pra aparecer uma Piper. Nossa senhora. É melhor tu... Tem um rico de oito. Não dá. Cuidado. Ah, que merda. Ela vai te matar com um hit agora. Nota, do nada apareceu um rico ali. Como é que cheio? Cara, vem pro fight, Duplo. Vem pro fight. Vem pro fight morrer. Não, não, não. Não, vem. Não, vem. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Não, não, não. Eu fui no lugar errado. Eu fui no... Bah, tu morreu. Que merda. E tu morreu pro Ronaldo. Tem 1.400 trofas aí. Nossa. Sim, ó. 1.400 trofas. Ganhou uma caixa? Eu vou abrir a caixa, tá, galera? Não vê o que você vai ganhar. Ih, nem... 13 de ouro, 4 power-ups na Nita e 10 bull. Que tal a gente ir numa partida de... Olha, eu vou... Futebral. Futebral? É, vai. Vamos de Futebral. Não, é tu que escolhe, tu não tem. Eu não tenho. Então, não é nada assim. Vocês vão querer pipoca? Não. Não? Não, Arthur. Não. Sim? Não. Não? Não. Tá, sai daqui. É. O Arthur saiu da equipe e é essa dele. É. É que eu vou criar um amistoso. É. Deleto, deleto. É, deleto, deleto.